Música A bolsa que a universidade oferece para possibilitar a permanência dos alunos com vulnerabilidade socioeconômica agora se chama bolsa estudantil. A modificação foi aprovada na reunião do conselho universitário que terminou no início da tarde desta terça-feira. As bolsas podem ser acumuláveis com outros benefícios, não há mais a contrapartida em forma de trabalho e foi eliminado o limite máximo de um salário mínimo e meio. Os valores das bolsas serão reajustados de acordo com a inflação e não podem ser reduzidos. O período máximo de recebimento será estabelecido pela média entre o tempo regulamentar e o tempo máximo de cada curso. Além disso, para renovar as bolsas, nos dois semestres anteriores, o estudante deve apresentar aprovação em 50% das disciplinas ou créditos e frequência de 75%. Quem não conseguir, será encaminhado para apoio pedagógico. Nós construímos ao longo desses três meses um processo, todos os estudantes foram convidados, eles tinham a representação e a partir daí nós vamos implementar a resolução do CUM, há um conjunto de regulamentações específicas que foram aprovadas que em 30 dias, ou aliás, até 90 dias, uma comissão paritária vai encaminhar os artigos que precisam de regulamentação específica e a partir de agora você tem uma resolução imediata para ser encaminhada para a Bolsa Estudantil UFSC a partir de agora. A reunião foi uma continuação da sessão da semana passada, interrompida no final da tarde, quando a votação iria começar. Dessa vez, além dos conselheiros, apenas cinco representantes dos estudantes participaram, como ouvintes. Mas cerca de 60 acompanharam pelo telão no auditório e outros apoiavam suas reivindicações junto à sala dos conselhos. Esse edital, na verdade, vem sendo discutido por uma comissão já há meses, com várias reuniões internas da comissão e uma audiência pública. Então, houve bastante tempo e bastante vontade política da comissão em conversar com estudantes, receber propostas e adequar a comissão às reivindicações. Como um conselheiro estudantil na bancada, a gente avalia que foi positivo as conquistas colocadas hoje aqui, principalmente a questão da contrapartida laboral, que os estudantes não vão mais precisar trabalhar para ter a bolsa permanência. Com relação ao reajuste da bolsa permanência anual, que vai se dar pela inflação, o número de bolsa permanência não poderá ser diminuído em nenhuma hipótese. E também tem as questões que estavam dando mais polêmicas, que são as contrapartidas acadêmicas. No próximo conselho universitário, a gente vai conversar com os conselheiros estudantis e se fazer a crítica ao que aconteceu hoje. Porque aqui no conselho universitário, a gente não está numa sala de aula onde existe a figura do professor que, na história elevada, e os estudantes. Aqui todos somos conselheiros, estudantis, servidores e professores. Ao final da sessão, estudantes entraram na sala para pedirem a revisão do auxílio creche.